Viva sempre esta terra idolatrada Este belo torrão de mato grosso E as belezas sem fim deste colosso Da minha grande pátria sempre amada Viva sempre esta terra encantadora E o bom sonho de gênio altipotente Desta raça valente e vencedora Que o mastro bem tirou do céu nozente Juntos cantemos e autoproclamemos Quer aqui e quer também em toda parte A bravura, o trabalho, o amor desta arte Que em folhas douros sempre guardaremos Salve o Brasil, seus homens, sua história Reformando o sertão, bendita terra Elevar o país que tudo encerra Belezas naturais, grandeza e glória Honra e glória Honra e glória aos heróis dos fundadores Desta linda guida, o ana fulgurante Graciosa filha do Brasil gigante Cheia de vida, repleta de esplendores Galante sobre o céu e zoio azul Ela cidade espelha-se no rio Em formosura, face e desafio Num calmo deslizar de norte a sul Juntos cantemos e autoproclamemos Quer aqui e quer também em toda parte A bravura, o trabalho, o amor desta arte Que em folhas douros sempre guardaremos Salve o Brasil, seus homens, sua história Reformando o sertão, bendita terra Elevar o país que tudo encerra Belezas naturais, grandeza e glória Abre o Brasil, seus homens, sua história Abre o Brasil, seus homens, sua história Abre o Brasil, seus homens, sua história